Espera aí, deixa terminar de lutar aqui que eu vou. Ah, o zumbi, socorro! Tá mortaço. É aqui, outro carro? Não, não, ó, aí para na garagem, tá na sua direita. Ai, meu Deus do céu, veio me atropelar esse fim. Bate, bate, abre a porta! Abre a porta! Toma um portão aí. Ó, estaciona aí, Idris, estaciona aí. Aí vem no... Ai, meu Deus do céu. Aí sai, vai aparecer estacionado. Vem atrás, aperta o porta-mala, e aí você apertando o T nos itens do porta-mala, você envia os itens lá para a base. Legal! Porra, mas já assim? Aí dessa eu não sabia não, hein? É, até eu sabia. Eu sou pró-nego, eu jogo esse jogo aqui desde E3. Mentira, eu tava parando. Adrisa, sério? Sério? O que vocês estão falando? Eu drifitei, tô normal. Você tá na parede? Não, acho que não, tô normal, tô no meio da rua, sim, batei em nada. O que? Você tá trolando? Eu já tô... Eu já tô chegando no onde o rato marcou, mano. Ih, acho que caiu mesmo. A gente causa toda a porta aí. Ah, não, voltou, voltou. Apareci aqui, eita porra. Ih, o Padif pulou do carro. Pra mim não voltou não, não. Pulei não, eu tô aqui no carro sem motorista. Que loucura. Padif, gamer, deu uma carona pra você, deu uma carona aonde, tio? Eu tô no carro aqui, velho. Ih, ó, o zumbi arrancou o carro do... o rato do carro. Uma hora depois... Eu acho que bugou o jogo aqui, hein, mané. Nada não. Puta, eu tô num banheiro. Eu tô num banheiro todo escuro aqui, velho. Ah, o Drizzy tá aqui, ó. Eu tô com o Drizzy já, espalnei com o Drizzy. E o rato tá em cima do... Eu tô em cima do bagulho aqui. Caralho! Sumiu! Ó! É Drift, porra. Isso! Aí... Você tá no carro, Drizzy? Onde é que você tá? Tô, tô no carro. Tá tudo bugado pra mim, mané. Eu tô no carro, porque pra mim você tá entrando e saindo do carro. Pra mim você tá explorando uma lata de lixo e o rato tá parado na parede. Como é que é? E agora? Ah, mano, eu entro no carro. Tô no carro agora, né? Não, eu tô voando. Eu entrei no carro, Clã? Eu não diria que eu entrei no carro, não. Apareceu pra ti, precisando do jogo aqui. Eu tô entrando de novo. Eu tô entrando de novo. Cheguei. Ah, mano, o carro se move pra mim e meu jogo buga, velho. Eu tô me movendo. É, o rato tá normal pra mim. Pra você tá normal? Eu tô aqui de um lado pro outro, porra. É, você entrou no carro, pro tipo? Tô tentando, mas ele tá bugando, velho. Mano, peraí, deixa eu fechar o jogo. Deixa eu fechar o jogo inteiro. Segura aí, segura aí. Meu Deus, o que foi isso? Caralho, explodiram aqui, maluco. O que foi isso, Ninho? Porra, explodiram aqui, minha base aqui, velho. Ela vai tomar no p***. Que porra foi isso? O que aconteceu? Caralho, caralho. Que porra. Neto, só era pra eu te salvar. Calma aí, tem jubi aqui. A minha base explodiu aqui, fiado. Não, não. Como assim, explodiu, velho? O que tá acontecendo? Explodiu uma bomba dentro da base, mano. Que? Cheguei, cheguei. Ah, tá aí sim. Agora tá fim do fim do tempo. É, eu tô sentindo que agora vai funcionar, hein. A gente tem que testar no carro. É no carro que o bagulho fica louco. Vai, no carro. Vai, Delizinha, dirige aí. Vamos ver se a conexão agora tá boa. Então já deu ruim aqui pra mim. Ah, não, mentira. Ó, agora tá liso, caralho. Vambora. Ai, ai. Ai, que bagulho que parou hoje, hein. Que isso? Ah, vocês estão jogando bomba. Vocês estão jogando bomba. É troca. Eu não tenho bomba. Eu tô pegando fogo. Chama o bombeiro lá. Eu joguei bomba em mim mesmo, Lula. Que pariu, animal. Vocês estão trolando. Vocês estão trolando. Ela queimou meu acampamento, velho. Olha que tá com fogo no meu acampamento, Batista. É verdade. Certeza, certeza. Ah, eu não tenho muita porra, mané. Ô, Atão. Você capotou esse carro aqui, mané? Não, não, não. Capota não, né? Não, mas você capotou ele? Cadê a porta? Ah, então rolou uma treta com o zumbi aí. O zumbi levou a porta. Que merda, hein. Ô, Drizzi, os itens que você pegou que valem dinheiro, tem alto valor de troca, essas coisas, você pode guardar aqui nesse lugarzinho que eu tô aqui que vai pro seu jogo depois. Legal. Sabia, não? Vai, roleplay, Atão. Roleplay. Vai. Caralho, tu peidou, mané. Cancela, tava de frioz aqui. Eu não peidei. Caralho, Ratão, tu sempre peida, mané. Ó, o carro. Na moral, não tem nem janela nesse carro aqui. O carro. Ué, ali já é o fogão? É. Caralho. Ah, meu Deus, tá chamando muita atenção. Ali, Rato. Calma aí, porra, tô indo. Vamos por aqui. Me. Rato, aperta o C. Você é louco, você é buzina, porra. Mas não bate no bagulho, né? Eu não bate não, você tá chamando a namorada. O furgão tem um inventário maior? Tem. Só que só cabe duas pessoas. Oxi, galão de gasolina. Ah, eu truquei de personagem, não tô mais não. Tudo burrice. Tem galão de gasolina aí, Drizzy? Tem quatro contentes. Drizzy, tem um monte de zumbi aqui, mano. Ai, seu porro. Caralho, eu tenho dois só corpos de comida também. Vou levar. Caralho, é pra dor aqui, mano. Caralho, Drizzy, tem uma horda atrás aqui também. Tu fez barulho, fudido? Tu fez barulho, né? O Drizzy fez. O Drizzy é gorda. Não, fiz, não fiz. Eu não uso o bagulho rapazão, não. Ó, Ratão, vou depositar agora, hein? Depositei mais quatro. Colocou quatro de comida, é isso aí. Ô, garoto. Mas é foda, porque o do Drizzy... O do Drizzy... Tá ruim a internet dele. Tá uma porra. Mas seria mais legal se a gente pelo menos acompanhasse os números da base do Ratão, né? Ao invés de mostrar o nosso, né? É. Não, faz o melhor sentido, né? Que nem, acabei de doar mais quatro remédios pro Ratão. Aí minha base tá lá. Todo mundo doente, morrendo, e eu tô aqui doando remédio. Puta. Não pegou kit de construção, não? Acho que eu peguei um. De reformar o carro. Como é que é esse negócio aí que eu não sei? É... Pera aí, eu vou te mostrar aqui. Puta, pera aí. Porque eu não sei se isso aqui é o da minha base ou é o daqui. Mas acho que é o da minha base, Ratão. Vê se eu não tenho. O kit de reparo de veículos. Ele fica no... Se você quiser usar o filtro, eu acho que ele fica no martelinho. Calma aí. Tem aparelho de som, kit de primeiros socorros. Kit de ferramentas chama, desculpa. É uma maletinha de ferramenta com um carrinho. Não tem, né? Ah, né? Então vou sacrificar o meu último. Tem quantos, Drizzy? Um só ou dois? Um. Caralho, tá todo mundo morrendo de família na minha base lá, mano. E aí na minha? Os caras tudo doentes. Todo mundo gripado lá. Não tem nenhum antibióticozinho. Eu não tô entendendo essa porra aí. Por que vocês estão se fodendo jogando comigo? É foda. Ninguém vai querer jogar com os outros. Então, mas é que não. Não tá mudando nada. Do jeito que ela tava lá, ela ficou. Mas não tá mudando nada a base. Ela tá travada, tá ligado? Quer dizer, eu não sei, né? Vamos ver agora que amanhecer. Porque amanhece é a hora que consome os recursos. Aí, Ratão. Vai na frente, no motor. Chega no motor aqui, ó. E aperta aí e segura. Olha o Ratão, arrumando. Vai arrumar tudo. Porta, farol. Cuidado que esse mecânico aí, ele fica com a cabeça velha, hein, Ratão? Caralho, Nil. Tá bonito ou não tá bonito? Olha o farolzinho. Ele colocou o farol de fiesta aí, mané. Foi o Ratão que fez, mané. Vambora, vou de van. Vai de van? Eu vou com a van da NET também. Não demorou. Mas pera, pera. Vamos pra onde? Já tem comida, já tem remédio. O Ratão, tá vendo a próxima casa, depois do núcleo pestilento ali? Sim. Tem uma loja de armas. Vamos nela lá. Bora. Só cuidado pra não chamar a atenção dos... Vamos pegar o bagulhinho vermelho pra mim, mano. Então, mas a gente vai pegar depois que a gente explodiu o núcleo, Dries. Só que o núcleo é muito difícil, velho. A gente precisa estar bem armado pra fazer. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Tô esperando vocês aqui, hein. Sai da frente, satanã! Ó, um ali dropou. Vai lá, pega lá. Tem dois, dois. Não, a hora que quebrar isso aí vai dropar um monte, Dries. Não precisa gastar aí não, senão vai ficar espalhando zumbi. Caraca, eu peguei aqui já, mano, rapidinho. Me largaram aqui, velho. Só peguei aqui um Yakut só, mano. Beleza. Vai. Vai, vai. Isso aí, isso aí. Vai, vai. Ó, aqui tem uma horda grandinha. Tem que matar todos com calma. Aqui, aqui, filho. Aqui é lotado de arma. Prepara aí agora os bolsos que vai sair tudo cheio. Preferei a comida. Pô, a comida não vai pra sua base, mané? Tu abandonou os caras passando fome e veio aqui comendo a comida do ratão? Abriu uma puta maleta gigante que achei que ia ter uma bazuca e veio o parafuso, velho. Aí foi triste. Eu também tava esperando um negócio maneiro aqui e não veio nada. Aí, ó. Já achei uma, já achei uma escopetinha aqui, mané. Opa, tipo, jogou o colega no bagulho. Abri duas caixas e achei que deu nada encontrado. Aqui é lotado de arma. Desculpa, meu. Ó, preparou. Afasta um pouco que eu vou começar com o Molotov. Vai. Três, dois, um, hein? Regaça. Pode regaçar de tiro, vai. Vai, 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 vai. É só acabar com isso aqui, ó, os bichos vindo. Vai, vai, vai. Regaça, regaça. Não pensa. Ai, aí, fodeu. Eita porra, eita porra. Regaça, regaça. Aí, fermei de tomo, alguém, mané? Acabou meus tiros, acabou meus tiros. Eu vou limpando aqui. Alguém que tem tiro, bate aí. Vai lá, rato, dá tiro. Eu vou pegando zumbis. Regaça, regaça, regaça isso aí, regaça aí. 40 balas pra cima, pode ser isso aí. Vai, 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 vai. Caralho, essa porra dá dano. Boa, foi, foi. Boa, boa. Aí, ó, Drizzy, pega lá o item que ele... O negócio vai dropar item pra tu. Pega aí. É os cinco remedinhos aí. Depois você usa a nossa base aí e cura os caras. Pô, eu vi, era o maior suspense, o maior bagulho médio, mano. Achei que, pô, é. É, mano, é que esse aqui é o primeiro, filho. Achei que era uma rádio. Tá maluco, eu peguei um esses dias, velho. E no single, você só pode ir, você e um amiguinho, né? Meu amigo, quando eu vi, tinha 40 zumbis em cima da gente. Puta, esse jogo quando amanhece é muito gostoso, velho, jogar. Não temos espaço de armazenamento bastante pra mais comida. Isso significa que vai estragar se não usarmos logo. E a minha cabeça tá no fome lá. Ô, ratão, eu vou deixar aqui no outro carro um bebedouro pra tu enviar pra dentro. Porque eu já tenho lá na minha base e se eu guardar aqui não vai ter na sua. Tá, calma aí que eu vou aí na frente, velho. Tá. A base tá chola, hein? Tá bonita, pô. E vem cá, essa parada da gente tomar a base pra gente. O lugar, comprar com estrelinha. Então, tu precisa... É que assim, sua base tem quantas pessoas? Eu tô vendo que dá pra você salvar um cara ali perto. Quantas pessoas tem na sua base aí? Ah, não sei, nem quem vem. O cara deles tá teleportando horrores aqui. Vamos lá pra base. Se você apertar... O que eu tô vendo aqui, mano? O Drizzy. Ou o Drizzy que tá com problema na conexão, né? Deve ser, mano. Fala de nós. Tem como matar o ratão ou não, mano? Quem quer que eu mate o ratão aí? O Jefferson. Caralho, Jefferson. Mancada, velho. Vacilão, vacilão. Tá no mole tu andar, não. Deixa eu ver onde é que dá pra gente ir aqui. Vai lá, espera aqui no carro. Ai. Ô, louco. Tá bem, mano? Ué, eu pensei que... Caralho, eu pensei que... O maluco se jogou, mano. É fodrão. Machucou, porra, ou não? Tá suave. Deu uma machucada. Só escutei... Pua. Cara, tem um saco de bosta, mano. Ó, tá vindo, hein? Eita, porra. Eita, porra. Cheguei, pessoal. Ai, ai. Ó o berrador. Ai, ai. Caralho. Enquanto ele... Enquanto ele tá berrando, você pode dar tiro. Se ele abafa. Mas ele é o berrador, ele chama mais zumbi? Chama mais zumbi. É, faz barulho. Limpamos, né? Só lutear agora. Tem gente viva aí, não, né? Tem, tem uns zumbizinhos aqui. Cara, tem um Xbox One aqui, vocês viram? Não vi, não. Tem o primeiro Xbox aqui no armário. Easter Egg, mano. Cheguei, cheguei. Vem ver o Xbox, vem ver o Xbox. Vamos lá, vamos lá, Easter Egg. Caralho, é mesmo. Ah, que da hora, velho. É o Xbox One que é no Xbox One. É o Xbox One. Por favor, Sharon, pode levantar o vídeo aí que tá vindo muito bem na minha cara? Tá, tá mesmo. Deixa eu parar de bugar no jogo aí? Porque tu tá teletransportando aí pra caralho. Não. Não sei, quem é que tá dirigindo? É o Drizzy. O piloto. Qual é, Drizzy? Faz isso não, mané. Já foi, eu sou o Mega Rampa, mané. Filho da puta. Vai foder meu carro aí, mané. Caralho. Caralho. Aí, eu nem raspou, mané. Caralho, o para-choque do carro todo fodido. Tem que ter cuidado na hora de descer a escada, hein, Drizzy. Eu não vou nem subir. Eu tava do lado dele, Drizzy. Só sei que tem um plof. O molequinho do rato caído lá. Nossa, a cara de aposta caindo, mané. Foi. 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 Eita, porra. Quando eu olhei, tava o rato deitado no chão. Tivei uma perna quebrada. Eu sabia que dava pra coisar, mané. Eita, que veio uma ordem em cima do Drizzy. Peguei o berrador. Pra que que serve o radinho? Pra atrair zumbi Você pode mandar a gente dar base Você pode mandar a gente dar base também e pegar os recursos Não, não, é o rádio, o rádio mesmo Ele tá falando, toca a fita, não é? Ah, não, é o que? Caralho, tem muito zumbi, mano Meu Deus Sai, sai Sai de mim, filha da p... Vai, vem ratão, vem ratão Agora é só os um por um Quem tá atirando? Não tem ninguém aqui dentro Mas eles tão vindo de fora Ai meu Deus Tão atirando, alguém tá atirando aí Não sei quem é não Acho que tem gente lá dentro, não? É o Drizzy, porra Tá fudendo noise Tá quase Acabou minha bala Oxe, estragou a arma Eu tenho bala, mas não consigo atirar É, a arma estraga Eu vou te estragar meus atidos aqui Ai, ai, me pegou Me solta Ai, boa, 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 boa Quebrou, quebrou